Ando mais do que notícia ruim, palavras do Euclésio para definir seu dia a dia. Ele é gerente de uma empresa de transporte executivo e passa mais tempo na estrada do que em casa. Conhece as rodovias e suas armadilhas como a palma da mão. A gente pega a rodovia desde ela mais cheia de carros, com mais trânsito, com mais fluxo, desde ela num horário mais alternativo, que não tenha tanto movimento, mas o cuidado ainda tem que ser redobrado, porque às vezes você pega alguns imprudentes, pessoas com efeitos sobre bebidas alcoólicas, principalmente de final de semana, de madrugada. Os oito anos atrás do volante ensinaram também que os cuidados para uma viagem segura dependem basicamente da consciência de quem dirige. Evitar uma ultrapassagem de um veículo grande numa curva, um ônibus, um caminhão, uma carreta, que eles tenham um campo de visão um pouco mais restrito, sempre ter uma distância um pouco maior do veículo à sua frente. A legislação de trânsito brasileira é bem complexa, ela é bem moderna e ela é bem completa. Seguindo a legislação, você já evita mais do que 90% dos acidentes de trânsito. E o pensamento do Euclésio bate em cheio com o de quem zela pela segurança nas rodovias todos os dias. Segundo o tenente Paulo, o fator humano é de fato a principal causa de acidentes. Respeitar o limite de velocidade, não ingerir bebida alcoólica, ou seja, se o motorista respeitar as regras de trânsito que já existem, com certeza os acidentes iriam diminuir. Segundo a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, de janeiro a junho deste ano, foram 660 acidentes com 7 mortes, número 11% maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 594 acidentes. Para tentar diminuir estes números, a concessionária realiza periodicamente diversas campanhas de conscientização com os usuários das pistas. A gente faz operação de fiscalização de alcoolemia, de velocidade, agora mesmo tem radar operando na rodovia e nos feriados isso é intensificado, as folgas são cortadas, o pessoal que trabalha na administração vem para a rodovia para intensificar essas operações.